Estou visitando o sabor brasileiro com toque italiano conhecido como Massas Ravazzi, que é do amigo Jerry Ravazzi e a Benedita Rosimeire Aguilar, ela que é a esposa do Jerry e ela que já está há 20 anos nesta profissão. E vamos agora conhecer um pouquinho desse trabalho que é feito de forma artesanal. E ela está fazendo apenas um trabalho experimental, já que ela faz um trabalho profissional, né? Estou aqui agora diante da Benedita Rosimeire Aguilar. Como que a senhora gosta de ser chamada? Todos me chamam de Dita. Dita. Dene. Então tá bom. A senhora está fazendo agora uma simulação. O que vai sair agora depois dessa massa aí? Agora aqui eu estou amassando, ela já está quase pronta. Aí eu vou passar no cilindro, depois eu vou fazer capelete e me amo. Dita, me diga uma coisa. Há quanto tempo você já trabalha nesse ramo? Há mais ou menos uns 20 anos. 20 anos? Isso. E quando você começou, quem foi que te instruiu, que ensinou você? Tá certo que as mulheres já têm de condições já, talvez até familiar, né? Já tem esses dotes culinários, né? E isso aí veio, não foi da sua família? Não, foi com meus antigos patrões. Patrões. Eu aprendi. Quem são eles? Era José Luiz Varalo e o Tanevito Costa. Sim, eles tinham comércio? Tinha, essa fabiquinha era deles, né? E ficava onde? Ficava no barracão do José Vital. Pô, lá, tá quase já desfiando todo o frango, né? E se quiser complementar o que você estava passando aí com relação ao trabalho. Para amanhã, dia domingo, nós temos algumas massas para vender, estamos abertos até no meio-dia. Se precisarem ligar, eu levo também, porque eu trabalho com o disco entrega, para poder ficar mais fácil, né? E qual é o seu número? O número é 3242-2263 ou o meu celular 99740-0332. Nós trabalhamos das oito até meio-dia, no caso no domingo, feriado também. Quer dizer, não tem entrega, todo dia tem serviço. Que bom. Onde está aí? E você trabalhou em algum outro serviço, além desse de trabalhar com massas? Eu trabalhava como doméstica, em casa de família, antes. Sempre trabalhei. E qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 43. 43. Bom, desfiou, aí depois você vai adicionar a massa. Agora eu tempero de novo aqui, depois que eu desfio, aí eu coloco mais tempero aqui ainda. Mais um sal, um cheiro verde. Sim. E esse alho que está aqui, ele vai também no meio? Não, não, esse eu já não uso. Você só colocou ele para... Só para... Para cozinhar. Para cozinhar. Agora eu já coloco uma outra estefeira aqui, né? Ah, tá. Você vai adicionar outros, então. Coloco mais alho, mas eu vou ficar agora, né? Quer dizer, na realidade, na realidade, a massa que vocês produzem é na mesma semana, a pessoa já está comendo, de repente, até no mesmo dia, dependendo, um, dois dias. Sim, não é. A massa tem validade para quatro meses congelada. Sim. Mas, sinceramente, aqui no meu frizz, ela não está durando uma semana. Ela vende muito rápido. Quem compra gosta muito, elogia muito. É o segredo da dita, né? Ela se profissionalizou nessa massa, deixando esse prato novo aí, muito gostoso para a gente poder estar vendendo ele. E a gente vai tentar, para o futuro, fazer uma grande produção, porque a gente ainda consegue fazer ela, mas é pouca massa que tem, nos falta. Futuramente, a gente vai estar produzindo bastante massa para a população inteira. Mas o bom da empresa é isso aí mesmo, é devagar e sempre subir o degrauzinho, né? Porque se ela ficar, de repente, muito profissional, de repente, também, ela pode perder a qualidade. Pode. Não deve, né? Mas, na supervisão dela, quer dizer, no tempero, eu acho que é interessante estar mantendo esse padrão, ainda mais que ela teve uma escola da qual ela vem trazendo hoje, né? Isso atona em cada momento, quer dizer, hoje sendo dela, né? E sua, essa empresa, ela na produção e você na revenda, né? Na entrega, isso é interessante, né? Vamos ver os novos passos agora, nessa produção do capelete. Você já tinha colocado mais um dentinho de alho, agora uma pimentinha do reino. Agora eu coloco cebolinha, salsinha. Então eu deixo cortadinho assim, né? Eu congelo. É congelado, né? É. Então fica mais fácil, né, frango? Sim. O frango é só peito de frango. É só peito de frango. E você põe com o osso tudo pra ferver, né? Na panela de pressão e depois você desfia ele, como que aconteceu, né? Tá. Então vai tanto a salsinha como a cebolinha, né? Isso. Agora eu já pus alho, né, picadinho. Isso. Agora uma salsinha, uma cebolinha. Tá. Fica até bonito, né? Fica, fica. Cuidado. É uma praticidade pra quem tá em casa querendo uma alimentação, quer dizer, sadia, saborosa, né? É, a mistura sendo fresquinha, né? Aí é só colocar o molho. E esquentar. Esquentar, né? E volta pronto. Porque daqui agora você vai adicionar isso no meio da massa. Isso. Você vai primeiro, vai soltar depois a massa e depois colocar dentro da massa. Dentro da massa, né? E depois pronto o produto, você coloca no banho-maria com água, né? Fervente. Isso. Aí eu dou uma pré-cozida nele, né? Sim. Porque são tudo pré-cozidos. E aí ele passa a ser embalado e vai pro freezer. Isso. E esse trabalho aqui já também não é encomenda, já? Isso. Já tem encomenda, né? Quer dizer, você tá fazendo uma demonstração e essa demonstração também já tá encomendada. Isso. Também. Dita, no caso aí você já desfiou, já colocou todo o tempero e agora você vai adicionar o que? O creme de leite. O creme de leite. Isso. E qual a finalidade do creme de leite? Pode ir colocando já. Qual a finalidade dele nesse capelete? Pra dar uma liga, né? Pra ficar fácil pra trabalhar. Porque o frango é seco, né? Isso. Ele fica solto, né? É. Então fica difícil pra pôr na massa. Pra ele fazer uma grupagem na massa. Isso. Então esse creme de leite não altera sabor, né? Então eu uso ele pra dar uma liga. É, mais um pulinho do gato aqui, tá vendo? Creme de leite também junto ao frango pra dar liga. Porque ele depende da quantidade de frango, né? É. Então eu coloco o frango dele. E a massa é aquele detalhe, eu posso dizer, cada dia ela pode ter uma pequenininha variação. Porque você vai vendo a olho também, né? E tem um padrão, mas... Isso. Esse padrão pode ser alterado assim em pequenas quantidades, né? É, porque eu não faço sempre na mesma quantidade, né? É, e é um trabalho bem artesanal, não tem nada assim padronizado no extremo, né? Não é uma máquina, né? Sim. Enquanto ela tá fazendo esse trabalho aqui, eu tô vendo uma máquina aqui. Isso. E ela parece de encher linguiça. Isso. Essa daqui era uma antiga máquina assim, de encher linguiça. A gente acabou adaptando ela pra poder fazer o nhoque. É. Como ela é uma máquina manualmente, de pressão muito forte, a gente faz a massa do nhoque. A gente põe ela aqui dentro junto com a batata. É. Tranca bem ela aqui e vamos anilelar. E é tudo manual aqui? Tudo manual. Pra que saia o nhoque aqui, desse tamanho, e venha sendo cortado os pedacinhos pequenininhos, que vai ficar preparado pra cozinhar, pra depois congelar, pra colocar à venda. Que bacana. Então, realmente era uma máquina de linguiça, ela foi adaptada pra fazer o nhoque. Que bacana. Rogério, mas em termos de máquina, tem muito pouco aqui, né? Tem esta, que nós mostramos, tem o cilindro que ela vai estar fazendo agora, a passagem da massa, né? Isso. Abrindo a massa, né? Como diz, né? Isso. Abrindo a massa ali no cilindro. Sim. E pouca coisa, porque como é um trabalho artesanal, vocês não têm máquina pra fazer o jogo, né? Não, não tem. E depois, se você for, depois que tá pronto o capelete ali, ou qualquer outra massa, se promete. Aqui você tem um aparelhamento que você... Isso, que sela os pacotinhos pra uma venda. Que seria um acabamento, né? Coloca dentro dele, tem a balança ali que você põe. Tem a balança, a gente pesa, sela os pacotinhos. Os pesos estão todos na faixa de 500 gramas. Isso, a gente deixa passar um pouquinho por causa da variação, né? Ah, tá. Então, pra ter certeza que ela não vai variar pra menos, os pacotes estão sempre indo com mais de 500 gramas. A gente vende... E aqui, depois aqui, você sela ela. Isso. Isso. Isso é um processo final. É uma seladura que a gente sela os pacotinhos pra acabar mesmo com a venda. Selou, você põe ela no congelador. No freezer pra vender. No freezer. Sim. E ela já tá lá atrapalhando. Sim. E essa massa, quanto tempo você demorou pra... Você deixou de um dia pro outro, mas foi feita a jovem? Não, ela é feita na hora. Feita na hora, né? Feita na hora. Você usa o que? Farinha? O que mais? Pra fazer a massa em si? Eu só uso ovos, farinha, sal e água. E quanto tempo você deixou ela pra ela chegar nessa consistência aí? Ah, eu só... Eu já coloco todos os ingredientes, amasso, né? E já tô pronta pra abrir. Ela já cresce. Não, ela não cresce porque ela não vai fermentar. Ah, não vai fermentar. Então eu já amasso ela. Acabou de amassar, ela já tá pronta pra trabalhar. Pra fazer o uso já dela. Isso, já pode ficar amassando. E aí, por. E qual o motivo de de repente ficar cilindrando ela? Então, ela fica com a massa lisinha, com a massa mais leve, né? E sovando bem ela. Ela precisa ser sovada, né? Ela precisa ser sovada antes de dar um toque final. Ela vai esticar ela mais ou menos a tardinha. Mas ela precisa ser sovada primeiro dentro da farinha. Pra que a massa fique bonita. Sovando assim. Sovando assim. E aí 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 Ela é muito profissional para trabalhar com o conhecimento que ela vende e adquiriu Ela tem um conhecimento daquela prato, daquele curvo que fazia uma massa muito boa Então ela dividiu uma receita muito profissional, ela sabe fazer e é muito profissional Você acredita aí que o que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? É 1 a 2 que ele tem 1 kg 1 kg Ela fez metade, porque tem metade aqui ainda dentro É, ela tem metade aqui na bacia Isso, para fazer o processo Agora aqui a massa já está pronta Sim Já está bem fininha Aqui já está pronto para rechear essa parte Ela vai cortar também Deixando o tamanho do cabelete Ah, tá E precisa ter espaço mesmo para trabalhar, né? Sim, precisa ter espaço Para trabalhar com a massa assim Nessa posição ela vai fazer, né? Para quem pensa que o cabelete é simples de fazer Não é bem assim, né? Não, ele dá bastante trabalho É mais fácil de comprar pronto, né? Ainda mais bem produzido assim A gente faz ele, mas a gente ainda não conhece Existe uma máquina que faz Só ele tem pronto É, mas aí já é muito profissional Eu prefiro ainda no estilo artesanal É, ele porque ele não vai Com o tanto de roxinha que a gente põe Usa essa regra, né? É E vai ficar, para ficar tudo do mesmo tamanho Sim Olha o trabalho que dá, né? É É Porém, é um prato nobre E E nas mãos daqui, então no caso Está saindo muito gostoso Ela se profissionalizou muito bem para fazer isso, né? Muito bom Ah, já que a gente vai fazer Tem que fazer com amor Não, tem que fazer com amor Com gosto, né? Com dedicação Não vê só o lado financeiro da coisa, né? Sim E a pessoa, ela pode também pedir, vamos supor, colocar mais pimenta Colocar mais condimentos Pode sim A gente aceita a sugestão A gente aceita os pedidos que podem ser feitos Diferente daquilo que está sendo aqui Inclusive a gente já tem alguém que pede diferente Algum modelo Mas é possível É A gente está vendo todo um processo De começo ao fim da Massa sendo preparada e transformando em Capelete Capelete É, a gente vai tentar seguir a tradição que vem Da outra família, né? Que lançou a Massas Que era o outro nome E tentar Colocar Para a população aí Um prato É Antigo Um prato bom De se comer Bem recheado Massa leve E fina É assim que o povo gostou dessa massa Que massa não se perde nada, né? Não Ela vai passar Ela vai passar Porque ela vai... Ela vai passar Em molho no plástico, né? Porque senão a receita Sim E aí vai para abrir de novo no cilinho, vai para utilizar. Isso, ela vai abrir e faz outro quadrado desse, né? E pica de novo assim pequenininho para a gente colocar o frango. Porque agora aqui vai em franguinho. E aí a gente vai enrolar muito bem na mão. Tá vendo aquela perca que ela tirou de volta? E aí a gente vai fazendo de novo. Ela vai ser amassada junto com a outra estica. Você está sempre olhando para o quarto. Porque senão ela recebe. Ela recebe. Agora primeiro você trabalha essa aqui agora, para depois você acabar de fazer as demais. É. Isso. Porque essa aqui tem que se secar também. É, porque também não pode secar agora, já que ela está aberta aqui. Bonito, você abriu uma quantidade de massa. Agora você vai estar colocando o recheio. O recheio. Aí é colocado assim, um a um. Depois também a gente vai enrolar o molho. E aí vai para o fogo. Aí vai para o fogo. Por mais ou menos dois minutos para ele... É, para dar uma pré cozida, né? Pré cozida. Depois ele vai acabar de chegar no molho, né? Para quem faz em casa precisa ter vontade, né? E ter tempo, né? E espaço para fazer isso, né? Precisa, né? Por isso que é melhor estar comprando pronto já, né? Com certeza. E aí você já pula essa parte, né? É verdade. E também não vai ficar tão em conta, né? Fazendo em casa. Só tem aquele detalhe de ter o trabalho, o tempo, a sujeira que fica no local, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O queijo. Esses três mexeriam. Sim. A gente trabalha. Então por isso que eu pus o creme de leite, né? Porque agora é importante que ele dá uma juntada no frango, ó. Para ficar fácil de pôr na massa. Fixa melhor, né? Isso. Aí tem que pôr uma quantidade de frango aqui, né? Para ele não ficar com pouco de frango. E assim, não pode ser muito, porque senão na hora de fechar, né? Ele não fecha, começa a sair o frango para fora. Então tem que ser uma quantidade incerta. Normalmente é só ela que faz. Eu ajudo isso um pouquinho e acaba saindo mais rápido. Eu acho que eu vou começar a enrolar. Já pegou a prática mesmo, hein? Vai sair o cabelete. Com isso a gente tem todo esse processo para fazer, para chegar aí no pré-acabamento, né? A prática é tudo, né? É tudo. O prático faz nada, né? A gente vira o recheio, porque acaba secando a massa. Então o barco fica encostado na mesa e é mais fácil de colar. Porque aí tem que colar, colar bem, senão na hora de cozinhar acaba saindo o recheio, né? Ô, Jerry, são vários produtos que vocês têm, né? São, são aproximadamente aí uns 23 sabores que ela faz sobre a massa recheada e o nhoque da batata e massa para montá-las aí em casa, né? Tem outros pratos que a gente está prestes a avançar, mas não tivemos oportunidade ainda de ter aqui a ferramenta certa, as coisas certas, mas... É só que o básico vocês estão no mercado aí. Isso. Bom, aqui essa quantidade já ficou pronta, né? Isso. Essa quantidade já ficou pronta, agora ela vai cozinhar essa daqui. Por dois minutos. Isso. Por dois minutos. Depois que tiver cozido por dois minutos, vai para o congelador, vai congelar até a tarde. Mas você já coloca no saquinho logo na sequência ou não? Não, numa assadeira. Ela tem que ir na assadeira para ir para o freezer. Isso. Para depois aí sim você colocar ela dentro do saquinho e... Para ir para a remenda. Fazer o fechamento para aí ficar os produtos prontos. Perfeito. Mas a gente pode montar, para refazer a nossa cozinha na cozinha, né? Rapidez, hein? É. Não pode colocar muito, né? Que sinaliza a massa. Sim. Tudo bem delicadinho também. É. Tá perdendo, né? Tá perdendo, né? Bom, água fervente. É. Mexer. Você mexer bem delicadamente também. É. Pra não pegar a massa, né? Pra não, é. Não acaba estragando, né? É. Aí aqui é bem rápido. É. Mais ou menos dois minutinhos, ó. Ele subiu, eu já tiro. Aí chegando a subir, esse é o segredo. É. Isso. Aí ele só tá, já deu aquela pré cozida, né? É. Bom, dois minutos já tá pronto. Subiu. Ó, né? Aqui já tá bom, né? Já vou tá tirando, ó. Aí eu tiro daqui. Ah. Aí eu coloco numa água fria. Ah, ela vai pra dar um choque térmico. Vai dar um choque térmico nela. Isso. Já tá pronto toda a massa. Ó. Pela quantidade que você colocou, né? Isso. E aqui ela fica por quanto tempo agora? Ó, agora aqui, ela já esfria, né? Ela esfriou, eu já tiro. É rápido aqui, só pra dar um choque térmico. Ah, perfeito. Se quisesse utilizar já, teria condições já de fazer o consumo depois. Também já pode. Tá. Mas como agora ela vai pra revenda, vai pra outras pessoas, aí você vai mandar agora essa massa para o freezer, né? Vai desse jeito agora pro freezer. Isso. Agora eu vou colocar minha sadeira, né? Pra ela congelar. Então é sempre em plástico, senão gruda na sadeira. Ah, sim. Aí tem que colocar, não pode colocar quer, senão gruda também. Sim, ainda tem condições de agrupar ainda. Isso. Então você coloca essa quantidade em duas sadeiras. É, mais ou menos, né? Assim pra não... É, o processo é bem delicado, né? É bem trabalhoso. É bem trabalhoso. Por isso que é... É tudo... É coisa toda, qualidade, né? Tudo feito com amor, com paciência. Sim. E a gente faz tudo fresquinho, né? Na hora, fecheio. É, isso é interessante. A massa. Então... Aí como é tudo... Massa caseira, não uso conservante, nada, então precisa ser congelado, né? Pra... 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 Pra ir pra que ele venda. Agora tá curiosa, mas... Pra você tá pronta pelo freezer. Não aparece nada. Agora vamos levar pro freezer. Olha... Olha... Mais ou menos umas 4 horas, 5 horas, já tá congelado. Aí você embala. Aí a gente já embala. Já embala. Já embala e já tá pronto pra vender, pra entregar... Bom, você já fez todo o seu processo aqui agora, aí já vai passar já para o Jerry. Para ele dar a sequência de embalar e você vai continuar na produção. Isso, embalar e vai continuar na produção. Agora vai continuar fazendo e a hora que der o condilamento desse aqui, vai ser para de tarde, né? Aí no outro caso, embalar eles para levar, para a pessoa ir para de outro. Ok. Bom, Jerry, e Victor, no caso aqui agora tem os produtos prontos. São 23 produtos, né? Temos alguns dos modelos aqui já prontos, né? Esse já com tomate seco, esse rondelle de 4 queijo, aqui temos presunto e mussarela. Tudo rondelle, frango, catupiry. Aqui temos o sofioli de presunto e mussarela. Temos o nhoque feito com batata, né? Batatas. Aqui temos o canelone de presunto e mussarela. Temos o capelete de carne. Temos o canelone com chileone com presunto e mussarela. Tudo pré-cozido, né? O tortéi de moranga com carne seca. E temos o tortéi de moranga. E finalizando aqui, em termos das amostras, temos a lasanha bolognesa. São vários produtos, né? Prontos. Esse já em condições das pessoas já de querer levar. E com questão de quanto tempo dita pra agora pegar esse produto aqui e colocar no forno. Um molho. Só colocar o molho. E mais ou menos uns 20 minutinhos no forno. 20 minutos e tá pronto? Tá pronto. Que ótimo, né? É bem prático. Bom, parabéns pelo trabalho artesanal que vocês fazem. Obrigada. Espero que vocês tenham muito mais sucesso. Continuem nesse processo artesanal que eu acho muito interessante, tá? Obrigada. E que vocês tenham saúde, né? Amém. E essa empresa consiga produzir e se perpetuar muito mais ainda na nossa cidade e região. Amém. Amém. Muito obrigada. 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 Obrigada.